Galera, será que esse controle remoto, esse mesmo controle remoto, ele é multiuso para esse rádio doce básico do Gamax? Não sei, algum documento vocês vão saber. Bora galera do canal, Thiago Nair Resenha, vem comigo Nair. Se você ainda não é inscrito, já deixa aquele like e se inscreva, beleza? Gente, vou falar de hoje de Motobras. A Motobras ultimamente está parecendo mais uma montadora Xigling do que montando seus próprios equipamentos igual fazia no passado. Então, ao longo desse vídeo, eu vou fazer vocês entenderem por que eu estou falando que a Motobras está virando uma montadora Xigling. Então, bora confirmar e confirem comigo. Eu vou apresentar o Motobras de 7 faixas, que é o do Gamax e o 12 faixas, beleza? Então, bora lá. Galera, o que será que eu digo dentro e por trás desses caixas atualmente da Motobras? Calma, vamos desmendar esse mistério agora. Pronto, gente, a propaganda é a alma do negócio, a alma da coisa, né? Como diz, né? Então, eu vou começar a fazer a propaganda da Motobras com as embalagens dela. Eu estou vendo que ultimamente, de uns anos para cá, a Motobras vem se dedicando muito à embalagem. Tem alguns rádios que eu tenho aqui, que não é o caso desses dois, e tem a embalagem universal, que é praticamente um rádio falando de outros segmentos ao mesmo tempo. Ela vem vendendo o peixe dela. No rádio, ela faz propaganda de dois rádios do mesmo segmento, para vocês entenderem. Só que no caso do Dugão Max e esse outro rádio que eu trouxe para vocês, de 12 faixas, a embalagem dele é uma embalagem monotemática, só trata do assunto deles. Então, eles não fazem propagandas de rádio derivada do segmento deles. Mas vamos lá, gente. Nos tempos de hoje, de internet, muitas marcas não estão mais preocupantes em fazer propaganda nos comerciais que a gente ouvia no rádio mesmo, assistia na TV do canal aberto. Por quê? Porque tem nós, youtubers, que sem querer nós promovemos a marca, né? Dos seus produtos, enfim, das suas vantagens e desvantagens, para isso que estamos aqui, né, gente? Bom, então é isso, gente. Vocês estão vendo a especificação de cada rádio aí da sua direita, da sua esquerda. O que eu quero mostrar ao longo desse vídeo, gente, além de mostrar a embalagem, que eu não vou descrever a embalagem para vocês, que a imagem fala mais do que eu falando aqui. Muito bem, gente. Agora sim, estamos mostrando aqui a parte de trás da embalagem. Desde 2010 para cá, isso já há seus 14 anos atrás, a Motobras vem trazendo o manual dos seus produtos impresso na própria embalagem, na parte dos fundos da embalagem do rádio. Como vocês estão verificando aí, cada modelo tem suas características funcionais, né? Dependendo da função que o modelo promete para o consumidor finais, que somos nós, né? Pronto, gente. Ao longo do tempo, tudo tem suas mudanças, suas revoluções. Eu trago para vocês dois modelos distintos de rede nacional de assistência técnica. Estou aqui com aqueles clássicos, o folheto que acompanha a embalagem do rádio, junto com o rádio. Olha, esse da nossa direita maior, que é no formato vertical, ele é antigo, ele é tradicional. Ele surgiu lá atrás, na década de 10, e ficou até agora, aos meados de 2024. Ele praticamente saiu de linha, ganhando lugar para esse novo aqui da nossa direita, mais curtinho, no formato horizontal. Vocês estão vendo que tem muita diferença visível, né? Galera, porta para mim. Agora eu quero ver se esse controle remoto é codificado ou não. Não sei, vamos ver o que vai rolar. Agora sim, galera. Chegou o momento cereja do bolo. Olha o que eu quero tirar dúvida a mim e de vocês. Eu estou com os dois rádios, cada um no segmento de faixa. Tem o basicão aqui, que é o Dugão Max, e o top de linha, que é o 12 faixas. R, M, P, F, T, 122 AC, né? Os dois são monocromáticos, gabinete preto e algumas detalhes evidências aí. Mas eu não vou falar esses detalhes a fundo do gabinete deles. Eu vou falar sim, gente, disso aqui, desses controles remotos. Estão vendo que é o mesmo controle remoto. Não muda nada essas cartelinhas de comprimido aqui de remédio. Igual eu venho apelidando esses dois controles xigling, motobras, né? Gente, olha, esse da direita é o Dugão Max. Esse da nossa esquerda, 12 faixas. O que eu vou fazer? Eu vou ligar um dos rádios aqui, para a gente fazer o teste com controle remoto. Eu quero saber se esse controle remoto é codificado ou se essas plaquinhas xigling aceitam ambos controles, ambos rádios diferentes. Vamos cruzar? Mas a verdade é esse, gente. A verdade está aqui. O original de fábrica é esse, de cada rádio. Então vou agora descobrir com vocês o que vai acontecer aqui nesse vídeo. Pronto, galera. Eu vou começar o teste com rádio de 12 faixas. Mas ele já está ligado na tomada, eu vou ligar ele pelo controle remoto original, que veio dele da própria motobras. Vamos ligar? Ó, está funcionando. Ok. Desliguei. Eu vou deixar ele aqui de novo, de novo aqui para vocês verem. Agora eu vou pegar o da nossa direita, que veio de fábrica, nesse Dugão Max. Eu vou ligar ele, para ver se... E aí? Vocês acham que vai funcionar? Ou não vai funcionar? Se ele não funcionar, gente, o que vai acontecer aqui nesse rádio? Ou nesse, que daqui a pouco eu vou fazer o teste também. As placas, e o comando desse controle com a placa, será codificada. Eu acho que não é. Eu acho que não é. Não fiz o teste. Eu vou fazer o teste agora. Por isso que eu estou curioso aqui. Vamos ligar, gente. No 23 já. Ligou, gente. Ligou. Desliguei. Agora sim. Teste realizado, em ambos controles remotos, no 12 faixas. Agora tem que ver, no Dugão Max. Será que ele vai aceitar também essa tecnologia? Pronto, gente. Agora chegou a vez do Dugão Max. Esse aqui. Controle remoto de fábrica dele. Vou ligar. Já estão ligando. Olha lá. Está funcionando. Desliguei. Ok. Controle de fábrica. Agora sim. Vou pegar o controle de 12 faixas. Fazer o mesmo teste. Bom, se ligou. Se esse controle remoto ligou nesse. Naturalmente, esse vai ligar naquele, gente. Por que que não? 2, 3 já. Ligou, gente. Pronto. Ligou. Deixa eu desligar aqui. Enfim. Deixa eu colocar os dois juntos para vocês. Não tem diferença nenhum. É o mesmo controle remoto, tá, gente? Então, se eu inverter as ordens aqui na hora de eu guardar, não vai dar problema para mim. Para você que é colecionador ou tem apenas por hobby também, esses rádios mais atuais da Motobras, que vem equipado com esse controle remoto. Então, não tem problema, gente, de vocês baralhar a ordem, tá? Então, é isso. Então, eu tirei uma dúvida minha. Eu estava há dias estudando na minha cabeça para fazer esse vídeo. Para tirar a curiosidade minha e de vocês. E a tecnologia Xigling até que eficiente, né, gente? Então, está valendo a pena a Motobras investir nesse recurso tecnológico Xigling. Umas peças importadas da China. Beleza? Pronto, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar até agora. Vou deixar um vídeo aqui no final para vocês me seguirem. no outro vídeo aí. E na outra sexta-feira que vem, vou apresentar um controle remoto do televisor Sharp do final da década de 70, do início dos anos 80, da C2008. Então, até lá, gente. Valeu!